Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês ou não? Bom galera, hoje o vídeo é um assunto um pouco diferente Como eu falei pra vocês em um ou dois vídeos passados Eu estou em fase de bulking, ou seja, em fase de ganho de massa galera Bom, mas o que significa isso, ganho de massa galera? Vou explicar pra vocês o bulking e como funciona Eu tô com 66, 67 quilos Fazem já um ano e meio, por aí quase dois anos Que eu tô fixo nesse peso Pra mim tá ótimo, a performance tá excelente Tô conseguindo segurar o meu front, segurando straddle planche uns 10 segundos E outras moves, bandeira, tudo perfeito pra mim Na calistenia você não pode ser muito pesado Quanto mais pesado você for, mais difíceis serão os movimentos Já que a calistenia trabalha com o peso do corpo Então não é interessante pra mim ser aqueles mains physique pesadão lá de 80 quilos Mains physique ainda é bem leve em comparação com os freaks lá Bom, mas enfim, por que que eu resolvi fazer esse bulking? Simples galera, e é um bulking bem de boa São só 4 quilos que eu quero Eu sempre sonhei em estar na casa dos 70 quilos Ou seja, de meia a meia agora eu vou pra 70 quilos E nesse decorrer aí eu já tô com 69 quilos atualmente Isso tudo de uma maneira mais saudável, sem agredir muito o metabolismo Porque quando você ganha muita massa rápido No meu caso até agora só foram 3 quilos, 2 quilos e meio Mas se você ganha muito rápido, a maior parte que você ganhou vai ser gordura, beleza? Tem gente que fala que não dá pra crescer seco Você vai ganhar gordura e vai transformar ela em massa magra Errado galera, erradíssimo Tudo que eu ganhei na calistenia até hoje foi de forma seca Foi clean, beleza? Eu nunca fiquei gordão pra depois emagrecer Como o volume dos exercícios na calistenia é muito alto Consequentemente o gasto calórico também vai ser muito alto Ou seja, lembra aqueles desafios doidos aí que eu faço no final do ano Tipo, 2018 agachamentos, 2017 segundos de prancha, 2016 flexões Imagina quanto de calorias você não gasta pra fazer 2018 agachamentos Ou 2016 flexões Caloria é uma caralha, não é mesmo? Então não tem jeito de você ficar gordo fazendo isso Não tem como, só se o consumo de alimentos, o consumo de nutrientes For muito exorbitante, beleza? Mas mesmo assim eu mantenho meu cardio em dia Nunca paro de correr, sempre faço aeróbios, pulo corda Pelo menos uma ou duas vezes na semana com uma intensidade alta, beleza? Corro de 5 a 10 quilômetros Mas enfim, se você é ectomorfo que nem eu Pode ir sem medo Desde que você tenha um bom tempo de treino aí Cerca de um ano, dois anos Se você for muito afobado já no começo Ai, eu tô muito magra, vou comer pra caralho, vou ganhar músculo Não, você só vai ganhar banha Se você logo no comecinho se encher de nutrientes Se encher de porcariada principalmente, beleza? Vai com calma, começa a treinar Seu organismo mesmo vai pedir mais comida Você vai ter mais fome naturalmente Não precisa empurrar comida nem nada disso No meu caso, agora a fase de bulking que eu fiz Foi exatamente fazer o contrário disso Foi empurrar um pouco de comida Pra mim conseguir subir os 4 quilos aí Tão sonhados que eu tive E nessa caminhada eu vou mostrar pra vocês Tudo o que eu tô fazendo pra aumentar esses 4 quilos Eu já aumentei 3 quilos em, acho que um mês Um mês 3 quilos já ganhei E posso dizer pra vocês que desses 3 quilos Eu acho que 2, 2, 2,5 foi massa magra, beleza? Acho que meio quilo de gordura Eu vou mostrar mais ou menos como tá o abdômen aí pra vocês verem E um pouco de retenção líquida que eu tive, beleza? Vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo exatamente Pra conseguir aumentar o meu peso Aumentar a minha massa, beleza? Vamos lá? Partiu! Bom pessoal, o que eu tô fazendo O melhor jeito é na alimentação É o jeito mais recomendado Que eu recomendo pra todo mundo aqui Não tomar porcaria nenhuma Comer, beleza? Comer sempre melhor Principalmente carboidrato No caso aqui é um carboidrato de baixo índice glicêmico Arroz integral Mas Lúcio, o que que é baixo índice glicêmico? Baixo índice glicêmico Nada mais é do que demorar mais Pra fazer digestão no seu estômago ou alimento, beleza? Como o arroz integral Ele tem baixo índice glicêmico Ele vai ficar mais tempo fazendo digestão aqui E vai soltando glicose aos poucos no seu organismo Assim vai te dando energia ao longo do dia inteiro E você não vai ficar tanto com fome assim Além, é claro, do arroz integral Tem um pouco mais de proteínas E mais fibras Ou seja, eu tô cagando umas três vezes por dia com isso aqui Bom que limpa bastante o organismo E enfim, se você quer entrar em fase de bulking Isso é o que você tem que comer mais Não só arroz, né? Carboidrato bom Nada de rosquinha, pizza Coisa bosta Sempre carboidrato bom Senão você só vai ganhar banha, beleza? Isso aqui é o que vai fazer o caminho pra proteína Sem carboidrato A proteína não é nada Os dois tem que estar aliados A uma dieta balanceada, beleza? Porra, Lúcio Você tá comendo arroz em bagarai Você não enxoa não? Você não vomita Sim Eu enxoo bagarai de comer arroz Ficar lá me matando Empurrando comida Pra ganhar esses lascados quatro quilos aí Então eu tô usando outro meio aí Que eu não recomendo muito Principalmente se você não tiver muita grana pra investir Mas vou mostrar aqui pra vocês Bom, galera Eu resolvi aderir ao suplementação A suplementação, beleza? E o que você que quer entrar ebook Que quer ganhar massa Deve optar Qual é o melhor pra optar? Sempre Hipercalórico Isso aqui é o principal Somente isso aqui O resto que tá aqui é besteira, beleza? Eu só tô tomando aí pra fazer uns testes aí Pra ver se meu organismo se acostuma Tem gente que não se acostuma Tem organismo que é diferente do outro Nem todo mundo é igual, beleza? Mas enfim, o que eu tô tomando a mais Além do hipercalórico É tribulus Isso aqui eu mandei manipular Numa farmácia de manipulação Creatina Pra dar um aumento na força aí Se bem que Dizem que retém um pouco de líquido Mas nada a ver Um pouco aí que eu comprei hoje Isso aqui é proteína do bife, galera Pra testar aí Ao longo do dia Mas isso aqui acaba rapidão Só gastei dinheiro fora Só um cabação mesmo Mas o principal é isso aqui Você vai gastar cerca de 65 reais Num refil aí de 3kg de hipercalórico Vai dar pra uns 15 dias E como que eu tô tomando? Bora lá que eu vou explicar tudo pra vocês agora Eu tô tomando hipercalórico com água Tem gente que toma com leite Mas eu não gosto porque o leite tem muita gordura, beleza? Então eu tomo com água Vocês podem ver que a base do hipercalórico aqui São os carboidratos Como eu expliquei anteriormente ali do arroz É isso que vai fazer você crescer Ou seja O que tem mais aqui é carboidrato Você pode ver 132 gramas de carboidratos 17 gramas de proteína Até que é uma base boa Em comparação com carboidrato e proteína, beleza? Pra você que é magro É sempre bom ingerir o dobro de carboidrato Em relação à proteína E no caso aqui Isso aqui é uma porção de 5 scoops 5 dosadores Ou seja 160 gramas dá isso aqui que tá na tabela É cerca de 604 calorias Mas na real eu tô tomando 10 dosadores por dia Por isso que eu ganhei 3 quilos em um mês Tô tomando 10 dosadores disso aqui Ou seja 320 gramas Duas doses disso aqui Assim só de suplemento Por dia Eu consumo cerca de 1208 calorias Uma pessoa normal Uma dieta balanceada Uma pessoa normal Tem duas mil calorias Ou seja Mais da metade De uma dieta De uma pessoa normal Eu consumo Nessa suplementação aqui Que é o que tá me ajudando bastante Mas como eu sou um indivíduo que treina A base disso aqui muda Uma pessoa normal Gasta duas mil calorias Com atividade De exercícios baixos Aí Pra quem treina Você deve gastar 3 mil 4 mil calorias Fácil Beleza Bom vamos lá galerinha Essa aqui é a medida São 5 medidas dessas Que você vai colocar Em 250 ml de água Se você pôr muita água Vai ficar horrível Você quase vai vomitar Com isso aqui Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Pronto Tá aqui os 5 scoops De hipercalórico Agora é só tomar Agora é só tomar É muito gostoso E saboroso Galera Tô zoando Galera Tô numa bola Em 10 segundos Eu ingeri 604 calorias Quanto você ia precisar comer Pra ingerir 604 calorias O suplemento No caso É uma forma mais prática De você comer É comida em pó Na verdade Mas lógico Que é muito mais barato E melhor você investir Em alimento Mas o problema é Será que você tem saco Pra ficar comendo Durante horas e horas Comendo toda hora Pra ganhar massa É essa a diferença Enfim O quilo da batata doce Tá 3, 2 reais 2, 3 reais Por aí 3 quilos do hipercalórico Tá 65 reais 60 reais Por aí Logicamente Que a batata doce Ou outro carboidrato Com baixo índice glicêmico Até mesmo carboidrato refinado Só que de uma boa qualidade É melhor você investir Do que em suplementos Só que suplementação É uma maneira mais prática Você pode levar pra qualquer lugar Pode ser lá Se você treina em academia Ou se você treina na rua Nos parques Você pode levar pra lá E tomar, beleza? E no caso Como eu falei Eu tô tomando 5 scoops Antes do treino E 5 scoops De manhã No café da manhã Na questão performance Eu ainda não notei Nenhuma diferença Pois ainda consigo Segurar os movimentos Mesmo com os 3 quilos a mais Bom galera Agora eu vou mostrar O shape aí pra vocês Mas obviamente Eu ganho um pouco De gordura também E eu vou mostrar também Como você pode Saber se você tá Com muita retenção líquida O que é retenção líquida? É água extracelular A água ruim A água intracelular É dentro do músculo Essa sim é a água boa Beleza? O que vai dar volume Ao seu músculo A extracelular É a água que sobra Bom, vamos lá Que eu vou explicar Um pouco pra vocês Bom galera O shape tá assim Em fase de bulking Crescendo Até que um pouco seco Pela fase de bulking E o que que é Água extracelular? Você aperta a sua pele No caso aqui Eu vou apertar o peito Pra vocês verem Se ficar Tá vendo essa mancha amarela Que ficou? Se ficar muito amarelo Se ficar muita mancha amarela Você tá com um pouco De retenção líquida Quanto mais amarelo ficar E quanto mais tempo ficar Mais retenção líquida Você tá Ó No caso A pele até que tá fina a minha Mas mesmo assim Ó Tá vendo? Retenção líquida Bom galera Mas enfim Até que eu não tô Por uma fase de bulking Não tô tão ruim assim, né? Bom galera Enfim Espero ter esclarecido As dúvidas de vocês Quanto ao bulking E quanto à suplementação Beleza? Mas em resumo Se você quer ganhar mais massa Você deve ingerir mais calorias Do que você gasta Beleza? Isso é um básico aí Qualquer pessoa Devia saber disso Se você quer ganhar mais massa Você tem que ingerir mais calorias Do que você gasta Mas é claro que uma pessoa Que não faz nada Se ingerir mais calorias Vai ganhar em gordura Enquanto algum atleta E alguém de alta performance Quanto mais calorias ingerir Vai ganhar massa muscular Nem sempre, viu? Eu mesmo ganhei um pouco De retenção com isso Mas logo logo aí Ó Pretendo aumentar A frequência de cardio aí E diminuir um pouco Essa retenção Lembrando que Comer é sempre melhor Do que gastar Em suplementação Beleza? Se você tiver paciência Se você conseguir Coma E não seja afobado Nunca faça nada Com pressa Nunca meta os pés Pelas mãos Eu treino há 5 anos E agora que eu tô fazendo Esse bulking Agora que eu tô suplementando Beleza? Se você é iniciante ainda Espera 1 ou 2 anos Relaxa que seu corpo mesmo Vai pedindo mais comida Você vai ter mais fome Se você começar a treinar agora Em um mês Você vai ver que teu apetite Vai mudar Você vai consumir mais alimento Você vai ganhar mais massa Naturalmente Treinando E comendo bem Adequadamente Beleza? É nóis Não se esqueçam do like Se esse vídeo ajudou vocês É nóis Se surgiram próximos vídeos Se você quer saber Mais um pouco Do que eu faço Como é a rotina E o que mais Que eu tô tomando Se eu tô tomando pomba Lógico que não né galera É nóis E bora treinar Vamos lá Tchau 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 Tchau